Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Thaís Mara Simas, médica veterinária do Laboratório Isogene, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a histopatologia. O exame histopatológico baseia-se na avaliação microscópica de cortes histológicos obtidos de fragmentos coletados de uma lesão ou órgão para identificação de patologias inflamatórias, degenerativas ou não plásticas, e até mesmo de patógenos específicos. O exame é realizado em amostras coletadas de forma incisional, quando retira-se um fragmento da lesão, ou excisional, quando ocorre a retirada da totalidade da lesão, por vezes com a amputação ou a retirada de todo o órgão, produzindo amostras representativas que permitam a oblição de um diagnóstico de qualidade. Vale ressaltar que as amostras devem ser fixadas em formó a 10% e o laboratório não cobra pelo número de fragmentos encaminhados para análise, e sim por lesão ou topografia. Oferecemos mais de 10 exames histopatológicos diferentes, que atendem as mais de 10 amostras e topografias. Se você ainda ficou com dúvidas, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. Juntos somos mais diagnósticos.